Alô família, bom dia, que o seu dia seja espetacular, que o nosso senhor Jesus abençoe os seus sonhos, a sua vida, os seus projetos, que tire do seu coração suas angústias, aquilo que você tem carregado, que está pesado na sua vida, Deus já está cuidando, porque na vida tudo é passageiro, tudo é passageiro, quanto mais se deseja, menos é. E olha, não se anule para caber no sonho de outras pessoas, permaneça com aquelas que querem sonhar junto com você, você sempre será especial para aqueles que realmente amam você. Amar o outro requer individualidade, mas essa é uma individualidade necessária, que não despreza, que não machuca, às vezes nós fazemos com que o sentido da vida seja o nosso ego. Mas a nossa alma é muito diferente disso, enquanto o ego é o que queremos, a alma é o que verdadeiramente somos. O maior poder que existe para um ser humano não é o status, não, não é o status que ele tem, em quem ele manda, ou em quem ele desmanda, não. O verdadeiro poder na vida é acordar pela manhã, e saber que existem infinitas possibilidades, esse é o poder. É saber que o mundo não se resume a status, dinheiro e nem a arrogância. Poder é saber que dentro de você, há alguém incrível e que merece o melhor, e pode proporcionar o melhor para todos à sua volta. É saber que sempre terá alguém para lhe ajudar, não porque tem medo de você, mas porque te ama. E quando nos damos as mãos, construímos a interação, o amor, a ajuda, o essencial, a compaixão, que é a relação verdadeira que nos traz poder. Isso sim nos traz poder, porque é capaz de superar tudo e construir coisas mais belas. E no fim da nossa jornada, a única coisa que nos resta, são as memórias que nós temos, que fizemos pelas pessoas que nós amamos, e quando nos dedicamos e lutamos pelo amor. E que você tenha então todos esses poderes, e principalmente o poder da humildade, para enxergar quem você realmente é. Vamos lá? Sucesso! É aqui! Aqui! Bom dia!